Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, e se inscreva se não for inscrito. Bem galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui um airdrop de 300 mil dólares que serão distribuídos aqui pela Exchange GateEU, né? Está realizando airdrop para comemorar seu oitavo aniversário, e está distribuindo 300 mil dólares em pontos, né pessoal? Vou explicar para vocês, fica até o final do vídeo como é que você vai resgatar, não são 300 mil dólares agora, né? É, são 300 mil dólares em pontos, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para você como participar desse airdrop, né? As regras da airdrop estão aqui, né galera? Começou ontem, né? 18 de abril, e vai até o dia 30 de abril, né? Aqui no final pessoal, eles falam que os pontos, as regras, as recompensas serão creditadas nas contas vencedoras em até 7 dias, após o término da atividade. Você poderá verificar o registro acessando detalhes de cobrança, certo? Os pontos serão válidos por 7 dias, ou seja, depois de 7 dias, ainda tem mais 7 dias para você resgatar esses pontos. Então, depois do final do airdrop aqui, que é do dia 30, eles começam a acreditar esses pontos na sua conta, né? As recompensas são apenas para os usuários individuais que ainda não concluíram a verificação de identidade. O famoso KYC, né galera? Se a sua conta é antiga, faça outra conta no nome de um outro familiar aí. E se a sua conta nunca foi verificada, né? Você nunca teve conta aqui na Gateway, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o cadastro. Ou seja, é só você fazer o KYC. É uma das maneiras de ganhar até 60 dólares aqui com esse airdrop, né? Então, vamos lá. A primeira atividade que você pode fazer para ganhar aqui nesse airdrop é completar o KYC, né? Vou mostrar para vocês como é que é aqui. Depois que você fizer o cadastro aí do link, eu vou deixar na descrição. Você vai vir aqui no seu avatar aqui, né? Clicar aqui do lado. Você vai vir parar aqui na sua conta de... no seu perfil, né? Aí você vai descer aqui no meio do esquerdo. Vai vir até aqui em identidade e-safe, né? Se traduzir. Vamos botar para traduzir aqui, ó. Identidade e segurança. Vai clicar aqui. Vai vir os dois tipos de KYC. O primeiro é aquele que você preenche os dados no... no formulário, né? E o segundo é o KYC de envio de foto. Tem envio de foto... é... Pela câmera do PC e pelo celular, né? Eu aconselho a fazer a foto pelo celular, pessoal. São os gestos aqui que você tem que fazer, ó. Das fotos. Vamos clicar aqui, ó. Enviar. Eu já enviei aqui, mas eu tirei um print aqui. São os gestos que você tem que fazer assim, ó. Cinco dedos, né? Três dedos. São duas... na verdade, são duas fotos que você tem que fazer. Uma foto de cinco dedos e uma foto de três dedos, né? E enviar ela quatro vezes aqui. Vai aparecer um campo aqui. É o que eu já enviei aqui, né? Mas vai aparecer um campo aqui, quando você clicar aqui em submit gestos de foto, vai aparecer esses mesmos campos aqui, com os botões para enviar. E você faça suas fotos no celular, depois envia para o computador e envia aqui, né? Nesse campo, né? Que vai aparecer aqui. Bem fácil de fazer esse... Esse... KYC. Não precisa ficar segurando papel, galera. Né? Vamos lá ver outra regra aqui do airdrop. É... Fazer um post, né? Se você entrar em postagens, Gate.io, né? Você vai ter que fazer um postzinho. Você vai vir aqui em notícias, postagens, né? Aí você vai vir para essa página aqui. Faz... Ah, eu fiz um post boboca aqui. Faça qualquer post, vem aqui, digite qualquer coisa em inglês. Send. Pronto. Você já está participando. Mas antes disso, galera, você tem que vir nesse formulário, que eu vou deixar o link também na descrição, colocar o seu UID, que você fez seu cadastro lá na Gate.io. Onde é que você pega esse UID? Muito parecido com a Binance, né? Você vai vir aqui lá... Depois que você estiver logado na sua conta, você vai vir aqui no seu avatar, né? É que o UID fica bem aqui embaixo do nome do seu avatar. Você pega isso aqui, copia, e cola lá no formulário aqui, e submeter, para poder participar de seu airdrop, né, pessoal? Então, depois que você fez o... Você fez o KYC daquele jeito que eu falei para vocês, das cinco fotos, né? E também o post, você também pode participar. Com essas duas atividades, você já ganhou 30 dólares, né, galera? São 10 dólares de pontos. Para o KYC, mais 20 dólares da postagem lá no post da Gateway, né? Aqui. Vou deixar todos os links aí na descrição, né? É aí você fazendo o primeiro trader em qualquer valor, né, pessoal? Mande alguma moeda para cá. Por exemplo, o Dogecoin não fala o valor aqui que você precisa fazer. O mínimo, né? Esse airdrop aqui é um airdrop para fazer rápido, galera. Saiu ontem, então ainda está fresquinho aí. Muita gente não está sabendo, certo? Então, é ordem de chegada, né? Por isso que às vezes vocês não recebem airdrop, porque demora muito tempo para fazer airdrop. Mas quando for fazer airdrop, já acabou a piscina. A quantidade de dinheiro que eles têm para distribuir no airdrop, entendeu? Então, fazendo um único trader aqui, você já concorre a... Você receberá 30 dólares em pontos de lançamento aéreo, né? Faça o trader aí com alguma... Por exemplo, do Dogecoin. Mande o Dogecoin lá para cá, para Gate.io, né? E faça um trader de Dogecoin aqui. Pronto. Simples, 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 simples. Então é isso aí, galera. Trazendo hoje aqui esse giveaway aqui muito top aqui da Gate Exchange. Gate Wheel. Com uma piscina de 300 mil dólares aí. Onde você pode ganhar até 60 dólares. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!